E hoje uma receita tradicional italiana Risoto ao pesto Fala chefes, tudo bem? Eu sou o Luiz Henrique Eu sou o William e nós somos do canal Arte Cursino Um bom risoto tem que ter um bom caldo E vamos começar com ele Perfeito! Então vamos em fogo alto Colocar para ferver Um litro e meio de água E junto com esse um litro e meio Vamos colocar dois cubos de caldo de legumes Ou cubos chefes Ou aqueles envelopinhos Seriam dois envelopes também Uma dica é pegar o cubo e cortar ele um pouquinho Dissolve mais rápido Enquanto o nosso caldo ferve Vamos aqui em uma outra panela maior Colocar quatro colheres de sopa de azeite de oliva E vamos colocar em fogo alto chefes Vamos acrescentar uma colher de sobremesa de manteiga Com ou sem sal Manteiguinha derretida Vamos acrescentar meia cebola média Bem picadinha Fritamos a cebola aqui até o ponto dela começar a ficar transparente Vamos acrescentar dois dentes de alho agora Bem picadinhos também chefes E por que o alho depois da cebola? Porque a cebola tem um pouco mais de água Então ela demora um pouquinho mais para dourar Se colocar os dois juntos Queima o alho e a cebola não doura Alho dourado vamos abaixar o fogo E acrescentar o nosso arroz Importante ser o arroz carnaroli Ou arbóreo Aqui vamos utilizar meio quilo Então 250 gramas E 250 gramas E a primeira dica nossa do Art Cuisine É que esse arroz carnaroli ou arbóreo Tem que ser frito durante três minutinhos em fogo baixo Por quê? Porque esse grama tem que ser selado Como fazer aquela carne seladinha, sabe? Por quê? Quando a gente começar a colocar o caldo Ele vai liberar o amido E é o que dá cremosidade no risoto O nosso caldo já ferveu Vamos colocar em fogo baixo Para que ele continue quentinho Até chegar ao ponto de acrescentar o caldo Que será em breve E a maioria dos ingredientes nós já colocamos Então caso você queira cozinhar Eles estarão todos aqui Vamos cozinhar Quentinho, parceira Então caso você queira consultar, estão onde? Aqui, nessa setinha, mostrar mais na descrição Os três minutinhos se passaram Vamos elevar a temperatura para fogo médio, chefes E só médio E vamos começar a acrescentar o caldo Primeira vez que nós iremos acrescentar o caldo Vão ser três conchas normais, chefes Por isso é importante a panelinha ficar próxima à panela do risoto E o caldo quente Isso aí E o sisoto, parceiro? Pode parar de mexer ou não? Nunca pode parar de mexer É igual a rosa agulhinha? De jeito nenhum Aqui a gente fica mexendo Três conchas A gente fica mexendo o tempo todo Tem que mexer desesperadamente? Não, também não Não precisa se desesperar, cansar o ombro, não É devagar e sempre Só ir mexendo, chefes Só ir mexendo O caldo já secou E não demora muito para secar, não São quase de dois minutinhos Exatamente Conforme ele seca, vai ficando só o arroz Acrescentamos mais uma concha de caldo Ele volta a ficar fluido E assim continuamos mexendo E chefes, secou novamente Agora vamos acrescentar vinho branco seco 200 ml Eu posso comer esse risoto e dirigir, parceiro? Vai ter algum problema? Pode, tranquilamente Inclusive, criança pode consumir Porque o álcool aqui vai evaporar totalmente Ficando só o sabor do vinho Criança não pode fazer esse nome O vinho também secou E agora acrescentaremos mais uma concha de caldo Se ficar difícil, chefes, dá uma inclinadinha Enche bem a concha E vai Lembrando que desde que ferveu O caldo aqui tem fogo baixo, viu chefes? Não precisa deixar em fogo alto, não Então você vai evaporar tudo Vai ter que ficar colocando mais água, mais caldo Exatamente Henrique, até agora Tem alguma coisa diferente nesse risoto ou não? Até agora não Essa daqui é a base para qualquer risoto Isso que é o incrível do risoto De camarão serve? Serve Tem um vídeo de camarão aqui, não tem? É, tem De risoto, né? Caso que ele experimentar Tem um vídeo de risoto ou de camarão aqui Exatamente Tem até um de quatro queijos Tem um ao fundo Só que aquele lá Que lá tem um pará É raiz É raiz É raiz Isso E nesse ponto O interessante É que já dá para ir provando o arroz Por quê? Por causa do ponto do risoto Por quê? Ele não é igual a agulhinha Aquele amolinho Ele tem que ser mais al dente, né? Um pouquinho mais pegadinho Então como fazemos? Pegamos aqui com a colher Que estamos mexendo Um pouquinho do arroz Colocamos em uma Outra colher E deixamos esfriar um pouquinho E continuamos mexendo Chefe, não é pegar a mulher que está mexendo Colocar na boca Queimar a boca Porque não vai ter esfriado E depois devolver lá Não vai fazer isso Nenhum E de novo O caldo secou E vamos acrescentar Outra concha de Caldo Eu vou ser ousado, parceiro Vamos lá Excelente Encerrando o nosso Um litro e meio de caldo Isso aí Chefe, uma dica Para saber qual que é o ponto Porque a gente falou É o ponto al dente Mas qual que é? É quando você morde o grão do arroz Você sente ele se desfazer Com uma resistenciazinha, sabe? É bem específico Você experimenta Você vai falar assim É esse o ponto É bem fácil E com o tempo Pega fácil, Chefe E aqui o nosso Já chegou no ponto E vamos dar Uma outra dica importante Acabou o caldo E eu sinto Que o meu arrozinho Ainda está meio duro O que pode fazer? Colocar um pouquinho De água Uma xícara Vai de xícara em xícara Coloca uma xícara Mexe, prova E vai acrescentando Somente água Não precisa fazer Um novo caldo, tá? E agora sim A gente desliga o fogo E vamos finalizar O nosso risoto Vamos colocar Uma colher de sopa De manteiga Como sem sal E é logo depois Que desliga o fogo mesmo Ele vai dar aquela cremosidade E impedir que os grãos grudem E o nosso risoto É ao pesto Então vamos colocar Uma colher de sobremesa Cheia de molho pesto E nessa fase aqui Em que estamos colocando O molho pesto O risoto pode sair De qualquer sabor Quero fazer um risoto De tomate, cereja e manjericão É só jogar o tomate, cereja e manjericão Quatro queijos Os quatro queijos Camarão E colocar o camarão Então até aqui O risoto ele é Cheio de variantes E eu de coisinha Eu não sei onde encontrar Molho pesto Você pode fazer em casa Aqui a gente tem Um molho pesto Fácil de tudo pra fazer Só clica aqui no card No nosso caso O arroz ficou verdinho E bonito E agora vamos acrescentar O último ingrediente Que serão 80 gramas de queijo parmesão ralado E ele também finaliza Qualquer risoto Qual que é a textura De um bom risoto É quando a gente Pega o risoto Coloca no prato E ele tem que dar Uma leve espalhadinha Ele não pode ficar Aquele bloco duro Se isso acontecer Como a gente já disse O que a gente faz Aqui no risoto Coloca um pouquinho Mais de água Que ele vai se soltar Simples assim De preferência Uma aguinha morna Pra não esfriar o risoto E aí você coloca água E vai mexendo E põe no prato Ele deu essa espalhadinha Você tá num risoto fantástico E chegou a hora É a melhor hora Vamos experimentar Esse risoto ao peso Já tinha comido parceiro? Esse daqui não Confesso que também não Vamos experimentar Dá E vai Vamos lá Enquanto degustamos Esse delicioso risoto Arte Cuisina é história Arte Cuisina é cultura Risoto significa literalmente Pequeno arroz Ou arrozinho A receita mais famosa De risoto surgiu Através de um acidente Valério de Fiandra Ficou um pouco enciumado Com o casamento Da sua filha E ele tentou Estragar a receita Que era do casório Jogando açafrão O açafrão Ele utilizava Em suas tintas Pois ele era Um grande pintor De catedrais Em Milão E o tiro Saiu pela culatra Todo mundo gostou Do risoto E aí começou A virar febre E todo mundo gostou Desse risoto Que é o A la milanese É sensacional Chefes O molho e o pesto Casa de uma maneira Espetacular Eu só fico imaginando Esse risoto Delicioso Delicioso Do jeito que é Um filezinho Seja minhão Alcatra O que for Fica sensacional Parceiro Arrepia parceiro Parceiro Qual é o grau De dificuldade Para esse risoto Parceiro Como todo risoto Eu acho Um grau 2 Porque tem essa ideia Não é do ponto Apesar de que o ponto É muito facilmente Corrigido no final Então não tem segredo Chefe De verdade Um risoto Não tem mistério Mas infelizmente Esse vídeo está acabando Mas convidamos você A continuar assistindo Outros dois vídeos Que estão aparecendo Aqui na tela Se gostou Deixe seu joinha Se inscreva no canal Tem uma setinha Inscrito Compartilhar Clica aí E manda para alguém Que você goste Em qualquer rede social Facebook WhatsApp Instagram Ajuda muito O YouTube Entregar os nossos vídeos Isso aí Até mais Correndo lá